Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comerço em Culpa. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo para estar mostrando para vocês como que um vegano, um vegetariano se alimenta, para estar desmistificando o comentário que o pessoal fala que o vegetariano come apenas uma saladinha, uma folha de alface, uma folha de tomate, que muitas pessoas pensam assim, que o vegetariano só come uma saladinha, pensa naquele alface e um tomate. Então, eu vou estar trazendo esse vídeo aí, um vídeo informativo para mostrar para vocês que nós não nos alimentamos assim, que a nossa alimentação é muito, muito, muito rica. Essa é uma das refeições que nós comemos durante o dia, mas é uma das refeições dentre milhares de refeições, né? A gente varia bem os nossos pratos e a nossa refeição é bem completa em nutrientes, né? E está quebrando esse tabu aí. O que tem nesse meu prato? Olha, vocês vão ver a riqueza de nutrientes que tem nesse prato. O que tem aqui nesse meu prato? Olha, aqui eu tenho essa lentilha. Essa lentilha, ela está aí no canal, que é uma lentilha de legumes que eu faço, que ela é muito gostosa. Ela vira e mexe, ela tem no meu cardápio e na minha alimentação. Aqui eu tenho um machixe. Esse machixe, pessoal, eu cozinho ele na água, com sal, cebola e alho. Não tem adição de óleo nenhum. Ele fica uma delícia. Essa aqui é a minha vagem. O que eu faço com essa minha vagem? Ela é cozida no vapor. E eu vou, eu cozinho uma quantidade aí e vou me alimentando durante a semana. Aí eu tiro ela da geladeira, corto ela em pedaços assim. Eu cozinho ela inteira e corto pra não perder nutriente nenhum na hora de cozinhar no vapor. Aí eu pico ela assim, ó, corto ela assim e dou uma selada lá na frigideira com alho. Um pinguinho de água pra ela dar uma pré-selada assim. E a hora que ela dá uma secadinha assim, eu desligo e adiciono o sal e o meu tempero lá, que é o meu tempero de ervas. E aqui é meu pimentão. Esse meu pimentão, ele é cozido. É aquela pimenta, né? Ela comprida lá, ó. Ele é cozido com um pouquinho de vinagre, vinagre de maçã, um pouquinho de água e sal. A hora que ele tá secando a água, eu pico um alho, coloco o alho. Aí eu dou uma leve mexida nele assim, ela secou a água. Eu dou uma leve mexida, desligo e rego com azeite. Isso eu faço com a vagem também, né? Essa minha vagem foi feita com a beterraba, fiz as duas junto, que eu tinha a beterraba cozida aí, no vapor também. E pessoal, essa aqui é a minha linguiça vegana que eu tenho aí. E outra, né? Às vezes o pessoal olha um prato, vê lá, sabe que a pessoa é vegana e vegetariana e fala, ah, aquela pessoa tá comendo carne. Olha lá, tá comendo carne. Então, nem tudo que é, né? Como diz aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é aquilo que parece, né? Então, essa é a minha linguiça aí. E pessoal, cada nutriente aqui, igual aqui na minha lentilha, eu tenho a batata, eu tenho a cenoura, eu tenho nela batata doce, eu tenho abóbora nessa minha lentilha. Pessoal, olha quantos nutrientes só aqui. Aí, aqui embaixo é meu arroz, que é o arroz branco, mas é o meu arroz parbolizado, que tá aí embaixo. Uma quantidade de arroz. E pessoal, lembrando aí, bem no começo do vídeo, né? Que a turma pensa que o vegetariano ou o vegano apenas come apenas uma saladinha. Pessoal, onde vocês estão vendo salada aqui? Não que nós não comemos salada, que não acompanhamos com salada. Mas essa refeição é completa, aqui não tem nem a necessidade da salada. E principalmente no inverno, né? Que a gente se alimenta de pratos, a gente faz assim, pratos quentes, não se faz tanto salada. Faz, mas não se faz tanto. A gente toma uma sopa de lentilha, a gente come tudo refogado como está aqui. Hoje tá um tempo meio frio, essa é a minha alimentação. E no verão, a gente, né? Temos salada em abundância aí. E pessoal, estamos comendo aí sem sofrimento e sem dor, né? Pra quem é vegano, sabe do que eu tô falando. Então pessoal, essa é uma maneira, né? Esse é um dos pratos. Uma das refeições que eu faço, né? No dia. Sem contar que é inúmeras, pessoal. Quando se fala em alimentação vegana e vegetariana, aí abre-se um leque. É muita, muita, muita diversificidade. É um leque de diversificidade aí. E pessoal, então tá aí, né? Esse é um vídeo mais informativo, né? Desmistificando aí pra quem fala que o vegetariano ou vegano come uma folhinha. Se alimenta de uma saladinha. Tô aí quebrando esse tabu aí. Então pessoal, quem gostou desse vídeo aí, dê um joinha. Compartilhe com outras pessoas, pessoal. E se inscreva no canal, para o canal que eu posso estar crescendo. Para que eu posso estar trazendo mais e mais receita pra vocês. E lembrando que essa linguiça vai estar pra entrar aí no canal, né? Em breve ela tá... Já tô editando ela e ela tá pra entrar aí no canal. Pra quem quiser aprender, né? É uma receita bem legal aí. Então tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.